Casa, acompanha aqui no Jornalismo da Record. O crime aconteceu na casa da vítima que fica no Parque Ateneu, em Goiânia. Hernando Mendes da Silva, de 38 anos, teria se envolvido em uma briga momentos antes do homicídio. O cidadão Hernando tinha discutido aí, houve uma vez de fato. E alguns vizinhos ouviram alguns espaços de arma de fogo, mas não acionaram a polícia militar. A família da vítima esteve no local, mas não quis gravar entrevista. Eles contaram apenas que Hernando não tinha passagem pela polícia, mas tinha problemas com alcoolismo e ficava agressivo quando bebia. Uma equipe da delegacia de homicídios esteve no local e agora vai investigar quem teria se envolvido na briga antes do crime. Morava com a própria mãe dele e, segundo as informações dela mesma, a própria genitora do seu Hernando, ele bebia muito e às vezes caçava briga com pessoas na rua. Então pode ter sido qualquer pessoa que ele tenha caçado alguma confusão. É, uma coisa é confusão, outra coisa é pagar com a própria vida. Atenção, são 8 horas e 26 minutos.